Voltei com o vídeo que eu menos esperava que eu ia fazer de novo, gente. Voltei pra fazer vídeo de penteado pra vocês, gente. Hoje o vídeo é de penteado. Vocês pediu bastante pra trazer mais penteado pra vocês. Então hoje aqui estou eu pra trazer mais penteado pra vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer 6 penteados, fácil e rápido. Penteado assim que vocês não ficam uma hora no fecho do espelho fazendo. Então é disso que a gente gosta. Então é isso. Já vai deixar no seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se inscrevendo no canal também. Já vai ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Me sigam lá pelo Instagram, que é isso aqui que está passando na tela pra vocês. E é isso. Bora lá. Como vocês já sabem, já começa assim pelos penteados que eu vou pegar mais o cabelo solto assim do que os presos. Então vamos começar por esse. No primeiro penteado, gente, vamos começar partindo aqui a nossa franja no meio. Vamos pegar aqui... Tem um espelho aqui na minha frente, então se eu estiver olhando pra cá é por causa disso, tá? Vou prender aqui o resto do cabelo, mas é só pra ficar mais fácil. Bom, e agora vamos... O que a gente precisar de um borrifador? O seu creme de preferência, o meu é esse daqui, que eu sempre uso ele. Uma escova de cabelo, que eu vou usar essa daqui. E também, se você gostar, que eu acho que dá todo charme, né? Uma escova pra gente fazer o baby hair. Vou começar aqui molhando. Agora vamos pentear aqui essa parte. E agora com uma gominha de cabelo, vamos prender ela aqui embaixo, gente. Agora, gente, eu peguei aqui duas mexinhas. Peguei mais aqui, porque aqui meu cabelo é maior. Aí eu molhei. E agora vamos fazer aqui uma trancinha, gente. Bem pequenininha, bem fininha. Agora que as trancinhas já estão prontas, vamos soltar o cabelo. E agora vamos dar uma arrumadinha aqui nele, né? Finalizei com o baby hair e o primeiro penteado ficou assim, gente. Para o segundo penteado, gente, vamos retirar as trancinhas. Vamos utilizar ainda essa tiara. Se você quiser deixar as trancinhas, tudo bem, mas eu vou tirar. Fica um penteado extra aí pra vocês, gente. Ó, tirei as trancinhas e fica lindo também demais. Eu adoro assim também. Eu acho que as trancinhas dão um charme, mas assim também fica lindo. Tá, e agora vamos fazer o quê, gente? Vamos pegar aqui nosso cabelo. Nessa parte de cima aqui. Dá uma leve penteadinha aqui por cima. Não precisa ficar, tipo, esticadinho. E agora você vem com a buchinha e prende bem lá no topo. E pronto, gente. Esse penteado eu gosto bastante. Por quê? Porque ele é bem vibe euforia, sabe? Bem médio, assim. Bem vibe euforia mesmo. Ele é lindo. E fica, tipo, tudo, gente. Super fácil. Super rapidinho de fazer também. E eu adoro. Para o próximo penteado, gente, vamos pegar aqui toda essa parte de cima do nosso cabelo. Para esse penteado a gente vai precisar de alguns elásticoszinhos bem pequenininhos. Vou começar daqui de cima, gente. A gente vai pegar aqui o meio do cabelo. Parte o seu cabelo aí no meio. Ó, não parti muito certinho. Também não precisa partir muito certinho. Eu vou pegar uma tira, assim, no tamanho de dois dedos, assim. Mais grossinha mesmo. E vou tirar também aqui atrás. Para não ficar com tanto cabelo. Pronto, gente. Peguei aqui a tira. Agora eu vou molhar aqui em cima. Um pouquinho só. E daí vocês enrolam desde aqui do início. Até o final. E aí vocês vêm com uma gominha. E é só amarrar. Pronto, gente. Ó, olha como é que fica. E aí agora vocês vão fazer por toda essa parte aqui de cima do seu cabelo. Não precisa ser nada certinho, gente. É para ficar mais despojado mesmo. Gente, tiarinha feita. Olha só como é que ficou. Agora eu vou arrumar o meu cabelo atrás aqui. Vou dar, assim, um jeitinho nele. E aí eu já volto. Prontinho, gente. Já dei, assim, um jeitinho no meu cabelo. Vocês podem deixar, assim, solto mesmo. Que fica, ó, lindo. Que eu também gosto. Mas eu sempre dou um toquezinho, né? Assim, um toquezinho que eu amo. Que fica bem mais bonito, eu acho. Assim, na minha opinião. Agora, com uma prisilinha pequenininha. Eu vou pegar aqui essa parte de cima. E vou prender aqui em cima. E prontinho, gente. Temos mais um penteado. Feito maravilhoso. Olha só como é que fica. Fica assim, atrás. Fica dessa forma aqui. E eu, gente, estou apaixonada nesse penteado, juro. Ele fica lindo porque ele dá um efeito de tiara. Fiz também o baby hair, gente. O baby hair, ele é, tipo, essencial nesses penteados. Por quê? Às vezes nem é o penteado. Mas o baby hair dá um toque, assim, tão especial. Que você foca mais no baby hair do que o próprio penteado. Então, assim, eu gosto muito de fazer baby hair. Façam baby hair no penteado de vocês. Porque dá, assim, todo o charme do penteado, tá? Pro próximo penteado, gente, ainda vamos utilizar essa tiara aqui. Tipo, fica tudo. Eu amo. Mas, agora, o que vamos fazer, gente? Vamos soltar aqui um pouquinho da sua franja, gente. Soltem um pouquinho da sua franja. E agora, com a buchinha de cabelo, você pega todo o seu cabelo. E coloca ele bem lá pra cima. Tipo, bem lá pra cima mesmo. Assim, rente as gominhas que estavam aqui. Estão aqui, na verdade. E você pega e dá duas voltas, gente, ó. Deixando aqui os cabelos sobrando. Vocês têm bastante dúvida como é que eu faço, tipo, esse tipo de cópia. Deixando bem despojado. Mas é dessa forma, ó. Tá vendo que eu deixei aqui os cabelos bem despojados. E temos mais um penteado icônico, assim, icônico. Porque, gente, fala sério. Penteado de 0 a 10, eu domino pra esse penteado. Porque ele é maravilhoso. É claro, se você for fazer só ele, gente. Não precisa você fazer a tiara e tudo mais. Mas, assim, dá um charme especial, vamos dizer assim, né. E também eu deixo a franja mais espurrada, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Não tem nada muito definitinho. E o cópia, gente, bem despojado. Vou mostrar pra vocês atrás, porque eu sei que vocês gostam de ver atrás. Atrás fica assim. Como vocês viram no último vídeo que eu postei, gente. Eu fui pra Paris. E esse penteado que eu vou mostrar pra vocês agora. Foi um dos penteados que eu fiz lá na França. E, assim, quando eu postei nos stories, vocês me alojaram muito. E eu fiquei muito feliz. Porque foi a primeira vez que eu fiz esse penteado. E esse penteado é bem famoso lá no TikTok. Mas, assim, não é muito famoso com as unhas do seu cabelo cacheada. É mais o cabelo liso mesmo, que viralizou e tudo mais. Que é o penteado do passaporte, da make do passaporte. Que a menina faz esse penteado. Eu reproduzi ele no meu cabelo. E eu amei. Fiquei, tipo, apaixonada. E esse penteado eu vou ensinar hoje pra vocês. E ele é super, super simples. Primeiro de tudo, gente, você vai dividir o seu cabelo no meio. Aqui, meu cabelo já está dividido. E aí você vai pegar a parte de cima do seu cabelo. E agora, sim, eu vou dividir o cabelo. Meu cabelo está meio molhado. Então, eu vou molhar um pouquinho. Agora, você vai pentear o seu cabelo todo pra trás. Não aqui, mas essa parte aqui. Não assim, mas de lado. Tá vendo? De lado assim. Dessa forma que não tire a divisão do seu cabelo. Vou soltar aqui essa parte de baixo. E agora eu vou arrumar o meu cabelo aqui nessa parte. E temos mais um penteado, gente. Olha só, eu, depois que eu fiz esse penteado no Paris, eu nunca mais parei, juro pra vocês. Ele fica muito lindo, sério. Fica muito bem arrumado o cabelo. Ele é super simples. Não tem nada demais, nada de difícil. Pro próximo penteado e último também. Eu deixei esse por último. Ele não é nada demais também. Mas eu deixei ele pro final. E vocês vão usar, sim, essa mesma base que tá aqui. Só que a diferença é que vocês vão pegar o cabelo todo. Pronto, gente. Agora que você prendeu o seu cabelo todo. Agora, gente, vamos molhar muito o seu rabo de cavalo pra você conseguir fazer uma coisa que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Dei uma boa molhada e dividi meu cabelo aqui em dois. Agora você vai simplesmente pegar o seu cabelo e começar a fazer trancinhas aqui no seu rabo de cavalo. Último penteado. Check, gente. Olha só como é que fica esse rabo de cavalo com as tranças. Esse penteado, ele é muito lindo. Ele não demora muito pra fazer, viu, pra vocês. As tranças são mais despojadas mesmo, não são nada muito certinhas. Ele é mais demorado, mas também não demora tipo um século pra fazer. Ele também é bem rapidinho. É só as tranças mesmo, se você tem habilidade com tranças e tudo mais. Apesar que essa trança aqui todo mundo sabe fazer, que é trança simples, super rápido. E o cabelo aqui em cima, ele é assim. Eu gosto de ficar assim. E aí eu fiz o baby hair, né, que já tava o baby hair. E ele fica assim, gente. Eu gosto muito desse penteado. Eu tô adorando fazer ele. Vou mostrar pra vocês como é que fica atrás. Então foi esse, gente, o vídeo de hoje. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desses 6 penteados que eu trouxe pra vocês. Rápido, simples de fazer. Não se esqueçam, gente, que tem uma parte 1 desse vídeo, tá? Então se você não viu ainda a parte 1, vai lá ver que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Deixa muito, muito like e comenta aqui embaixo se vocês gostam, tá? Porque assim eu posso fazer mais pra vocês. Mais coisa de cabelo, mais coisa de penteado. E se inscreva no canal também e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Comenta aqui embaixo qual que foi o seu penteado favorito, tá? Porque eu vou estar lendo os comentários todos. E também se você fizer algum desses penteados que eu mostrei no vídeo, me marca lá no Instagram, tá? Que eu reposto vocês e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.